E aí galera, beleza? Beatrice Geek aqui trazendo pra vocês mais um EP da nossa super série de Ark of the Order Vanilla, galera! E no vídeo de hoje, iremos ao fundo do mar, isso aí galera! Então não esquece, deixa teu like aí, que é muito importante, eu tô muito feliz com o feedback de vocês, vocês estão apoiando super a série, e isso é muito legal galera, muitíssimo obrigada pelo carinho e apoio de cada um de vocês, beleza? E ó, seguinte galera, hoje estamos aqui com o nosso crocodilo né, imperador, na verdade a crocodila, a crocodila, enfim, é a Blue gente! A Blue tá aqui e a gente vai tá usando a Blue pra ir até o fundo do mar. Gente, crocodilo é excelente embaixo d'água, vocês vão ver como ele é muito rápido, Então vale muito a pena você aí que quiser explorar os fundos dos oceanos aí, começando pelo crocodilo, aí você pode tá pegando até um golfinho, que ele é muito rápido também. Esse daqui é o do Abel galera, ele não tem nome ainda, mas olha só que bonito! O dele tá até mais forte que o meu, mas eu vou levar a Blue do mesmo jeito, porque eu achei ela muito bonitona. Então vamos guardar aqui esse outro, dentro do nosso inventário. Tem algumas coisas aqui que eu quero tá mostrando pra vocês galera, vamos primeiro guardar esse cara aqui, que eu quero mostrar outras coisas que estão acontecendo aqui, antes da gente ir pro fundo do mar, tá? Ó, primeiramente galera, esses daqui são os nossos Megatérios, que estão acasalando de novo galera, isso aí ó, coloquei até um alarme no celular né, fiz o nome, coloquei o nome desse aqui de pai, porque esse aqui que veio com mutação né, em vida, então a gente tá usando ele pra ser o pai. Esses quatro aqui gente, são macho tá, e essas daqui são fêmeas, então algumas delas não tão pra acasalar ainda, mas as outras, na verdade só uma delas, é, só uma delas que não quer acasalar agora, mas as demais já estão acasalando. Outra coisa galera, coloquei aqui os Rex pra acasalar tá, então coloquei a única fêmea que a gente tem, que é essa daqui, junto com esse daqui, que é o Matriz galera, ele tem 33 pontos em vida e 35 em dano. O Lego galera, a gente viu o vídeo anterior né, eu assisti o vídeo... Ele faz filme? Hã, por quê? Ele é o Matriz. Nossa Bel, do céu, a Bel chegou né, vocês perceberam né? Ó, e esse aqui ele tem 30 de dano galera, então o Lego não é o Matriz, é esse aqui que é o Matriz, e a única fêmea, ô Jesus! Oh meu Deus, eu mereço né, Sr. Abel? Ó, outra coisa que eu tô levando, poção de cura, tô levando também a sopa de Lázaros, e a roupa completa de escuba galera. Meu anjo, se quiser fazer mais uma roupa de escuba pra você, eu não cheguei a fazer, mas dá uma olhada ali. Não, eu tava usando a... Só as nadadeiras e a sopa. Mas de qualquer forma eu tô levando a sopa e a roupa completa, se quebrar eu tenho a sopa. Tô levando 3 elixir galera, é flecha e besta. A besta gente, atira embaixo d'água, o dardo não, então não tem como atirar com o dardo embaixo d'água, tá? Então, levem besta e flecha, beleza? Tô levando flecha normal também, e eu acho que é isso galera, acho que é isso, tá? É, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar minha armadura aqui, eu vou criar uma pastinha aqui, ó. Ó, vou escrever aqui Medusa na minha pastinha, vou dar dois cliques, primeiro eu tenho que tirar a roupa, né Medusa? Senão não adianta nada aí, ó. A luva é a única parte da roupa que não tem, então eu vou usar uma que eu já tenho. Aí, vamos guardar aqui, esse aqui, esse aqui. Beleza galera, estou pronta, partiu então, fundo d'água. Comida tá pronta aqui também, vamos desligar esse aqui. Ah, e eu loguei, tinha uma ovelha azul de presente pra mim, obrigado gente. Adorei, já coloquei ela lá junto com as outras ovelhinhas. E esses dias tinha um Shadow Man aqui também, galera, eu peguei todos, tá? É porque eu não tô mostrando no vídeo que eu ainda não domei, mas ó, a ovelhinha azul tá lá no fundo, beleza? Beleza? Muito obrigada pelo carinho de vocês. E é isso meu anjo, eu estou preparada. Quer ir se preparando? Peguei, tá tudo aqui, tá tudo certo, tudo sob controle. Ah, como eu disse pra vocês, eu fiz o ovo de Rex, então ele já tá lá na incubadora, galera. Assim que eu tiver pronto pra incubar, provavelmente no próximo EP, eu vou tá mostrando pra vocês, beleza? Ó, então vamos lá gente, vou tá indo de 10 modos aqui mesmo, tá? Porque é só pra chegar até o nosso destino, né? Aê, tamo chegando aqui. Tem bicho pra mim? Ah, tem, o crocodilo. Tá guardado aí, procura, crocodilo. Já tá upado, tudo certinho, com cela. Esse daí, ó. Ele é melhor que o meu até, ele tem muito mais vida. Aê, tô chegando aqui. Show. Galera, não lembro a última vez que eu domestiquei um... Eu domestiquei um megalodonte, galera. É o que eu quero domesticar hoje. Então, vamos ver o que a gente vai encontrar por aí, né? Megalodon, nível alto, se Deus quiser, colorido também, né? Não que eu seja exigente, mas... Lembra que tem um monte de bugado? Lembro... Verdade, Abel! Cara, vou ter que ir nesse lugar. Nossa, Abel, eu não tinha me lembrado disso. O Abel me lembrou de um lugar, galera. Eu vou até procurar aqui o mapa pra gente poder teleportar pra lá. Ó, é no Vanaland SN, Abel. Pode ir pra lá, ó. Vanaland Sul, cadê? Vanaland... Sul... Ah, já tá aqui. É... N. Vanaland Sul N, galera. Essa é a localização. Realmente, eu não tinha me lembrado disso. Tem um local que estão tudo no rasinho, galera. Estão tudo lá. E a gente vai tentar pegar eles lá no raso, imagina? Se dá certo, não precisa nem desculpa. Olha só, eu fico tão linda com esse lag, galera. Olha que lag. Olha só, tem jeito. Obrigada. É o local maravilhoso, hein, minha deusa? Ó, eu pintei também, tá, gente? Vocês sabem que eu tenho costume, né? Pintei toda a minha roupa de vermelho, né? Normalmente ela vem amarela, mas, né? Vermelhinho na veia. Aê, achei que não tinha ido. Vai, 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 Medusa. Que medo, galera. Meu Deus. Teleportei. Beleza. Deixa eu ver aqui onde eu vim parar. É. Nossa, não tá nem carregando o mapa. Não é bem aqui, bem aqui, não. Que que é isso? Ai, Abel. Ai, Abel, você me acerta, louco. Olha aí. Ó, esse aqui era o bebê do Abel, gente. A Supergirl. Olha como ficou linda, né, Abel? Ficou linda demais essa Supergirl. Pra cá, Abel. É, depois dessa base aqui, ó. Ó, Abel já tá de Wyvern. Ele gosta muito mais de Wyvern que eu, né? Eu não saio do Desmos. Ó a base da galera aqui. Três Elixir? Fih, esses três Elixir, aham. Era que eu acho. Aqui mesmo, gente. Ó, os golfinhos aqui, ó. Os golfinhos. Ah, outra coisa, galera. A Kibble que vocês podem estar usando pra domar o Megalodonte é a Superior Kibble, que é a roxinha. Mas, a gente tem a Extraordinária. Como vocês sabem, essa é a melhor Kibble do jogo, então ela doma qualquer criatura que coma Kibble, tipo, ela é igual, como se eu fosse domar com a Superior, mas é a Extraordinária, entendeu? Caso vocês não queiram usar Kibble, vocês podem estar usando carne de carneiro ou carne Prime, tá? Um nível 150 no servidor 5X vai comer 4 Prime ou 4 carne de carneiro e vai demorar 9 minutos pra domar. Usando a Kibble vai demorar 7 minutos e 40, mais ou menos, tá? Então, era aqui mesmo. Aham. Aqui mesmo. Não temos bichos tubarões bugados, mas temos golfinho ali atrás, você viu? Golfinho ali. Tinha, tinha golfinho. Ó, manta aqui no rasinho. Vamos ver o que mais que a gente encontra aqui, ó. Era aqui mesmo. Mas a gente pode achar algum e trazer pra cá, entendeu? Bugar ele no raso. Ah, tá, vai ser aqui mesmo. Eu vou descer aqui, Abel. Se você achar algum aí, você já pode ir deitando e tudo mais, tá? Tá, vamos lá. O Abel tá vindo ali. Tem uma mega base aqui. Beleza. O Abel vai dando uma olhada lá e eu vou olhando aqui. Quem encontrar um nível alto, topzera aí, avisa o outro. Ó, localização do mapa pra vocês, galera. É bem aqui no cantinho, tá? Ó, bem ali no canto. Deixa eu tirar essa opção do mel aqui, que a gente já foi nessa cave, pra não ficar confuso. Aí. Galera, enquanto eu tô procurando, eu vou usar a sopa de Lazarus, né? Ó, aqui. Como que não tem? Tem dois aqui já. Nível 15 e nível 100. Não, vai morrer. Eu quero nível alto, galera. Ó, tem dois bugados aqui já, ó. Esse nível 100 até que é legal, mas não. Ó. Nossa senhora. Ó, o crocodilo é fortão, galera. Ele é muito bom. Aí, ó. Matou mais um. Ó, mais um aqui. Mais dois. Nível 95. E o de trás, nível 140. Já achei o que eu quero domar o de trás, galera. Aquele lá, ó. Pode pegar. Esse aqui é fêmea. É? Aham. Tá. Aí, galera. Meu, melhor lugar. E ele é rosão, Abel. Ele é rosa. Nossa, olha quanto bicho. Olha as mantas. Isso aqui, galera, destrói a armadura, tá? A manta, ó. Tá vendo? Meu Deus do céu. É. Então, esse aqui é rosa claro. É tipo aquele rosa padrão, sabe? Vou te matar essas mantas aqui. E esse azulão aqui também vai. Você vai morrer, cara. Você é nível baixo. 95. É azul. É bonito. Ó, já tá sangrando. Beleza. O rosão fica. Ah, meu Deus do céu. Fiquei pesada. Boa. Joguei. Vai, morre. Morre, azul. Ai, não quero acertar o rosa. Aí, morreu. Não, não morreu, não. Agora sim. Beleza, morreu. Show, galera. Agora, vamos tentar trazer esse rosa mais pro raso. Uma vantagem do crocodilo é que você pode atirar de cima dele também, ó. Muito bom, braço. Ó. Ele é tanque, né? Se você botar a vida nele... Ele é tanque também, Abel? Oi? Ele é considerado tanque também? Não, enche de vida pra tu ver. É. Difícil. Ó. É um vazio, né? Cara, 140 rosa. Nossa, eu nem lembrei desse lugar. Que sorte, hein? Aí, vem, 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 vem. O que é esse aqui? É um galo em mimo, coitado. Aí. Ó. Vamos subir aqui no raso. Tudo sob controle. Eu quero trazer ele aqui, galera. Porque daí, quando ele estiver correndo de torpor, ele não consegue ir muito longe. Porque ele vai estar no raso ali, ó. Vem, meu filho. Vem. Aê. Ele tá me ignorando total, ó. Não pode estar correndo isso aqui, não. Não. Dei quatro flechadas nele. Deixa eu descer. Ah. Ele não tava me vendo. Vem. Olha, tem trilobite aqui. Caraca. Se quiser, faz sucesso. Sim, é muito bom saber disso. Agora vocês já sabem onde pegar os aquáticos, galera. Vem, vem pro rasinho. Vem, tubarãozinho. Aí, ó. Tô levando ele pro raso aqui, ó. Mais pra cá. Aqui vai ser perfeito pra ele, ó. Vai lá, medusa. Nem vamos usar a esculpa pelo jeito, galera. Deixa eu ver se ele vem em mim aqui. Ó, tá indo embora. Acertei. Não é possível. Pés de pato. Vem aqui, vem aqui. Meu, ele tá me ignorando. Será que ele tá correndo? Tô achando que ele tá correndo, Abel? É puro. Meu, aqui não é melhor. Que isso? Ai, meu Deus. Agora ele veio. Ah, ele não amava. Ah! Mas derrubou. Ó, Abel derrubou um aqui, gente. Um, três, cinco. Macho, vai ser um casal. Eu... Ai, ai, ai. Ué, crocodilo. Ficou burro? Ué, bicho burro. Aê. Meu Deus. Diz que a gente tá com um besta melhorada, galera. Quanto é a tua? 170 e alguma coisa. A tua é 171, a minha é 174. Aê. Aê. Nossa, Abel, tá muito perto o teu do meu. É, tá do outro muro aqui da base. Eu queria que ele viesse mais pro raso. Vai, bichão. Não é easy não, galera. Mais uma. Caiu? Não. Nossa, ele fez um movimento ali. Boa. Aí. Faltou a cela dele, galera. Esqueci de trazer a cela. Caiu? O meu não foi nada, Tancudo. Que isso? Aí. Pode marcar o meu aí também, meu anjo. Boa. Aí, galera. Nossa, que legal. Ó, então agora a gente vai colocar nele duas kibbles e acho que um elixir. Eu acho que é isso. Ó, elixir só em cima do bicho, né? Pra poder usar. Não dá pra usar o elixir embaixo d'água? Ah, dentro d'água, se ela estiver no raso. Ele não usa. Deixa eu usar aqui no bicho, mas eu acho que não vai. Ai, tô me afogando aqui. Pera aí. Será, galera? Elixir embaixo d'água não dá pra usar. Deixa eu ver. Quase ficou no raso, meu. Ah, então vai usar só a kibble. O elixir não vai ajudar, galera. Que triste. É aí, ó. Experiência. Alguém tinha dito já pra mim, mas eu não me lembrava disso. Ó, não dá pra usar o elixir embaixo d'água. Não dá nada, né? Triste. É, faz sentido. Só se eu estiver em cima do bicho e olhar pra ele. Não deu, infelizmente. Ó, vamos lá no do Abel agora, meu anjo. Vou colocar a kibble nele aí. Eu acho que o teu vai... Deixa eu ver. Um, três, cinco o teu? Mais uma coisa. Um, três, cinco. Cinco X vai comer duas também, aham. Nossa. Abel! O quê? É a mesma cor do meu. Não, é um irmão gemo. Nossa! Uma fêmea chegada. Aí, ó. Será que eu consigo olhar pra ele e dar o elixir? Não, não dá. Ah, que triste, cara. Se a gente tiver... Abel, e se puxar com o cavalo eles pro raso? Aí, não. Só que eu tenho medo de matar eles também. É, né? É. Tá bom. Ó, vamos ver a célula do megalodonte agora, gente. Megalodonte. Ah, no inventário. Faltou o cimento. Faltou o cimento. É. Megalodonte. É. Cimento, couro e fibra, galera. Faz no inventário. Easy, easy. Muito fácil de fazer. Acho que tem cimento aqui perto, não? Cimento? Não lembra, Bel. Cimento de weaver, não é verdade. Você vai lá, então? Eu sou. Tá bom, então. Eu vou olhando aqui, né? Porque... Parece bem, né? Não. Cimento, couro e fibra. Nada. Couro, provavelmente, eu devo ter aqui. Não tem couro. Vou guardar esses dentes aqui, ó. E jogar esse aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, dava até pra pegar uns dois golfinhos, né, Bel? É, tem uns aqui no raso. É, vou pegar uns golfinhos, galera. Você vai como? Vou na base, que é mais rápido. É, pode ser também. Eu não me atentei a... A cela, esqueci. Eu acho que tinha um golfinho por aqui, galera. Ai, apareceu a base do nada. Não acredito! Da onde você surgiu? 5, 5 aí, ó. Meu, da onde? Tá, ó. Ó, como eu não vou domar 5, 5, eu vou matar pra pegar a gordura dele, né, Bel? É importante a gordura do Basilo, galera, pra fazer boss. Eu não sei se aqui a gente vai usar. Eu acho que sim. Nossa, olha isso. Nível 5, 5, gente. Olha isso. Nossa. Esse bicho meu aqui tá muito ruim mesmo. Basilo, uma das melhores criaturas oceânicas. Vai, filho, morde aí. Nossa, gente. Aí, ó, tá vendo, ó? Ela pegou a gordura. Meu Deus. Meu Deus. Desde quando ele dá petróleo assim? Sempre dá. Obrigado. Ah! Abel! O que que é isso? O couro agora tem aqui. Gente! Meu bicho nem se mexe. Que zoião. Queria levar tudo. Sério? Ai, vou ter que jogar, galera. Que tristeza. Você pegou bastante? Gente, eu não lembrava disso. O que que tem aqui na água? 45. Será que é o mato de crocodilo? Mordendo a perninha dele aqui, ó. Sai fora! Vem, rex aquático. Não vai lá no meu bicho, não. Vai. Nossa, deu 50% certinho a comida do outro lá, velho. Tipo, exatamente 50%. O tubarão lá. Nunca vi isso, gente. Eles vão comer cada um mais um. Eu tinha visto uns golfinhos. Aqui, ó. Deixa eu ver o nível desse cara aqui. 20. Ah, não, galera. 20 não dá. Mais um aqui. 25! Ah, para. Tiosauro, não. Você, não. Ó, escreve carne. Joga fora. Vai ser mais alguns por aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. No rasinho. Nível do senhor. 50. Ah, manta. Sai fora. Olha o dano desse trem. Por isso que tinha tanta manta a hora que eu aparecia ali do lado. No começo, quando eu vim pra cá. Por causa do basilo. Não, golfinho. Hã? Ó, aqui, Abel. Ó, ó. Vanaland, sul e. Não, Vanaland, sul, norte, Abel. É, ali é perto também. Carne. Aí. Você é nível baixo, me perdoe. Eita. Temos um carno. Olha, galera. Os bichos estão todos bugados aqui no rasinho. Olha, Raptor. É ousadia, viu? Ousadia, minha gente. E você, Tiosauro? Carne. Ó, domou. Domou. E eu tô de olho nesses bichos aqui, ó. Vinte, não. Não. Por que nível tão baixo? Mais um, mais um. Nível. Quinze. Nossa, Arky. Pra que fazer isso comigo? Um domou, aham. Já vou lá nele. É, galera. Sem sorte para golfinho nesse momento. Então, vou deixar eles pra uma próxima oportunidade. Pelo menos eu tentei, né? Vocês viram aqui que eu tentei. O nível mais alto foi cinquenta, né? Meu Deus. Bom, mas vamos lá, então. Você já pegou ele? Você desmarcou ele? Então. Ah, Bel. Abel. Esse que tá aqui, o que pegou, acabou de camar. Tá. Tem uma aqui, gente. Vinte também. Vem. Aê. Matar os níveis baixos pra nascer os níveis altos, né, galera? Ah, Raptor aquático agora. Hã? Que que é isso? Que coisa linda, Bel. Nossa. Tá. Você tá no que? Tá marcado? Tá marcado? É. Pode pôr. Vou guardar o crocodilo, então. Vamos lá, galera. Vamos testar os nossos megalodontes. Sabe? Então tá. Aê. Cadê a bolsinha? A bolsinha ficou voando? Ficou. Tá aqui a bolsinha dele, ó. Gordura. Gordura, vou pegar. Esses petróleo, vou tentar pegar um pouquinho, né? Porque sou zoião. Aê. Não, a Bel já pegou um monte lá também. Ó, galera. Vamos ver a cor dele? Ah, é rosão mesmo. Que lindo, gente. Arrasamos. Ó, ele veio. Eu queria puxar ele na Smart Bridge, hein, a Bel. Antes da gente guardar eles. Mas eu nunca sei os pontos de um megalodonte. Nunca. Nem vou upar ele ainda. Só pra mim poder ter essa experiência. Vamos desmarcar ele aqui também. Melhor lugar pra vocês estarem domando esses bichos, gente. Vou colocar aqui, ó. Desativar a coleta de recursos. Pra ele não ficar pesado e tudo mais. Aqui tem um, ó. Eu quero matar ele, ó. Se fosse nível alto. Olha que lindo, galera. Ó, e ele dá sangramento agora, galera. Tem bônus também. Quando tem mais que um megalodonte perto, eles dão bônus, tá? Um pro outro. Ó, eu não peio meu ainda, ó. Olha essa briga. Ele não tá me dando dano, assim, de sangramento. Uau, olha que cena, gente. Tá quase. Aê! Vou farmar ele um pouquinho aqui. Só pra mim poder pegar um pouquinho de carne pro meu bicho, né? Ah, galera. Ó, carne crua. Carne nobre crua. Com a picareta. Legal isso. Tô vendo você aí. Tá. Quer puxar ele, Isabel? Pra ver qual veio melhor? O Abel vai puxar na Smart Breeding dele, galera. Ó, o meu vai ser o... Deixa eu pensar o nome pra ele. Pior que eles são iguais, meu. Eles não mudam nada a cor deles. O meu é... Ah, é bom. 38, 34. Rosinha vai ser o meu. Rosinha. 38, 34? Vou colocar rosão. Rosão, 38 barra 34. Aí, ó. Rosão. Vê o meu. O meu é o rosinha. Eu já mudo os status dele ali também. Gente, são idênticos. Sério. Não imaginava isso. 34, 32. 34, 32. É. Vem bem mais forte o nível mais baixo. Como é que pode, né? Rosinha. Isso com o meu é o meu puxado a mais. 34, 32. Ó aí, ó. O do Abel veio melhor então, gente. Veio 38, 34. É, o meu veio com 5.160 de vida. Deixa eu ver. E 328 de dano. É, o meu veio 4.000 de vida. Então, o nível mais baixo, que é o do Abel, veio com os atributos melhor que o meu, galera. Só pra vocês terem ideia. Ah, dano. Coloquei bastante vida nele. Eu gosto de vida em bicho. Não gosto dele ser papelão. Ué? Cadê a rainha do dano? Não, eu gosto de colocar dano em vida. Gostar onde sou o cara, dano. Não, mas é que agora eu estou maneirando, ó. Tô matando uns peixinhos aqui, ó. E agora eu coloco os pontos em dano, ó. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra matar, galera. Pra gente upar mais um pouquinho. Ó, um galimimo, ó. Quem diria que um tubarão iria matar um galimimo, né? Que ele fica no raso. Ah, é um pouquinho diferente. O meu tem umas partes em verde. O teu não. Ô, Basila, Abel! Mais um. 50. Será que a gente consegue? Tá? É. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos pegar a gordura desse cara. As mantas já foi. O mais perigoso já foi, na verdade. Gente, local pra Basila é aqui. Já foi dois. Farmou a gordura? Beleza. Quer dizer, não. A gordura tá na bolsinha. Cadê a bolsinha dele? Opa, peraí que eu preciso ir no raso. Peraí. Ela tem que tá na bolsinha. Deixa eu ver. Eu não farmei. Ó, 14 pontos, galera. Vamos deixar com 10 mil de vida. E agora, ó. Carca dano nesse bicho. Ah, tem a bolsinha aqui. Ver se tem alguma coisa aí. Daí já dá pra pegar. Uma baleia! Pegou? Pode pegar, Abel. Pode pegar. O Abel achou a bolsinha ali. A gente já tem 4 gorduras. Então, olha aí, ó. Evoluímos. Show de bola, galera. Começamos, então, a doma, né? Das criaturas aquáticas. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Pretendo trazer várias outras domas aqui no fundo do mar também, né? Como, por exemplo, a Mega Xelon. Que vocês estão doidos pra ver que eu sei. Mas antes da Mega Xelon, né? A gente tem que pegar uns bichinhos fortes pra nos ajudar. E foi muito legal. Provavelmente a gente vai fazer casal deles, né? Vamos fazer filhotinho deles. Lá naquele rio, perto da nossa casa. A gente pode fazer filhote deles pra ter um nenenzinho. Eu não lembro de ter um bebê... Tubarão. Tubarão. Megalodonte. E achei bem bacana a ideia. Então é isso, galera. Obrigado pela companhia de vocês, hein? Aqui, meu anjo. Vem aqui, na raso aqui, ó. Na raso, não. No raso. Pra gente ver a cabeça deles, ó. O Abel vai vindo aqui, ó. Ai, o teu é muito mais legal. Ele é branco. Olha lá, ó. Então é isso, galera. Obrigado pela companhia de vocês. Valeu. Falou, galera.